Bem-vindos a mais um programa Fala Pro, o podcast que escuta professores pelo Brasil e pensa suas situações ao lado de especialistas. No programa de hoje falaremos sobre gestão escolar em meio à pandemia. Consideramos a importância do gestor escolar e do desenvolvimento de uma gestão baseada em princípios democráticos, que viabilize a participação dos vários segmentos da escola e da comunidade escolar. Muitos países defendem uma proposta de gestão escolar com mais autonomia financeira, administrativa e pedagógica, especialmente no que se refere à busca por metodologias alternativas no trabalho adequadas às diferentes realidades escolares. De acordo com Borges, pode ser constatado um movimento de dimensões mundiais rumo para padrões descentralizados de gestão dos sistemas educacionais. Por exemplo, no Brasil, a atual lei de diretrizes e bases da educação nacional valoriza uma proposta de gestão democrática e participativa, incentivando uma formação profissional diferenciada para uma atuação também diferenciada. Para a LUC, a conquista de uma gestão democrática e participativa perpassa pela liderança do gestor no processo de trabalho com sua equipe, bem como nas tomadas de decisões. Essas ações contribuem para que todos os integrantes da escola se sintam participantes do processo educacional. Considerando a atual realidade, o gestor precisaria inovar-se, especialmente diante de fenômenos tão complexos e concretos. Para isso, ele deveria se dispor a considerar as inovações advindas com a presença do coronavírus, que impôs de forma radical uma nova realidade educacional. O desafio, que ora se impõe aos gestores de escola, além da obtenção de melhorias nos índices educacionais da sua unidade escolar, passou a ser o de inovar-se para liderar com eficácia e eficiência, como já diria nosso querido Victor Parro. Esse novo contexto educacional, mantendo a credibilidade do processo de ensino e aprendizagem, apesar das adversidades, neste contexto, o gestor também estará administrando as angústias, os receios dos docentes, que ao transformarem as suas salas de aulas presenciais para virtuais, convivem com o desespero na utilização de recursos tecnológicos para gravações de aula, ou mesmo para a utilização de ferramentas para aulas em tempos reais. Os docentes passaram a conviver, então, com a insegurança do desenvolvimento de uma proposta metodológica virtual e diferenciada, que atenda aos objetivos expressos nos planos de ensino e no processo de projeto pedagógico da escola, e ao mesmo tempo aos interesses e necessidades do aluno. Outra questão desafiadora a ser repensada pelos gestores escolares, além do imediatismo da transposição do trabalho escolar do presencial para o virtual, sem a devida preparação, reside na convivência com a constante expectativa do retorno ao convívio social e pela adaptação à escola a esse novo normal escolar. Hoje trouxemos a diretora Cristina Silva, que trabalha na rede municipal de ilha solteira para comentar sobre alguns relatos dos nossos ouvintes. Boa noite, Cristina, muito obrigada por aceitar o nosso convite e é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu é que agradeço. O prazer é todo meu de estar aqui ouvindo outros professores e outras professoras e realizar essa troca, compartilhando um pouco do que eu tenho vivido na realidade da minha escola. Bom, vamos começar com o áudio do nosso primeiro relato de uma professora de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu sou professora e trabalho em uma escola de ensino fundamental 2, e mesmo antes da pandemia, a relação com outras instituições de serviço público só acostumava a aparecer pontualmente para resolver algum, entre aspas, problema. Assistência social para a família do aluno que nunca leva material, o conselho tutelar para o aluno que falta demais, o centro de especialidades quando o aluno não acompanha. Ah, esse tem dificuldade mesmo, nem se preocupe, ele é caso do centro, dizem. A impressão que fica é que essas muitas, aspas, parcerias aparecem apenas para lidar com focos de incêndio que são muito mal apagados, pois dentro de pouco tempo estão em chamas novamente. Agora, durante a pandemia, o trabalho dos professores foi reduzido praticamente ao preenchimento de planilhas, registrando quais alunos estão entregando as atividades e participando das videochamadas. Tudo isso para, no final de seis meses, a escola acionar o conselho tutelar e notificar os abandonos. Eu me pergunto, enquanto escola, o que que faremos nesse intervalo de seis meses entre cada acionamento do conselho tutelar? Qual a possibilidade de atuação para além da lógica de um serviço intersetorial na perspectiva de controle e punição? Qual a saída para fazer desses setores parceiros de um ano inteiro e não apenas espaços inseridos em uma dinâmica de encaminhamentos? Será que isso é um sonho de uma professora iludida? Cristina, com a sua experiência, o que você teria a dizer para essa ouvinte? Bom, como bem disse a Hannah Arendt, né? É preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. E na nossa escola, a gente também acredita nisso. O desenvolvimento das crianças e dos jovens, ele tem que ser enfrentado a partir de um trabalho muito bem articulado entre os vários setores sociais. A criança, ela é um universo, né? E acreditar que um único profissional, como o professor, por exemplo, vai dar conta de todo esse universo é, além de muito ilusório, é muito cruel com esse profissional. Eu vou dar um exemplo simples. Quando os pais estão em casa, né? Com seus filhos e uma infecção aparece nessa criança, eles imediatamente vão acionar um profissional da saúde qualificado para lidar com aquela especificidade. E algo muito semelhante também acontece na escola. A gente precisa ter parcerias sólidas, muito bem estabelecidas e com um plano de ação previamente traçado para que a gente possa enfrentar essas demandas que vão surgir ao longo dos nove anos, ou às vezes até mais do que nove anos, né? Que uma criança vai ficar dentro do ambiente escolar. E se tem uma coisa que a gente tem certeza na escola é, essas demandas, elas vão surgir e elas vão atravessar todas as relações dentro da escola. Então, nós, enquanto sociedade, nós precisamos dessa parceria entre esses diversos setores setores públicos, né? Então, da escola, junto com o atendimento de saúde e assistência social, né? Para lidar com essas demandas que são múltiplas e que tendem a aparecer dentro da escola, porque é o espaço onde a criança passa boa parte da sua infância e adolescência, né? Só que o diálogo entre esses diversos setores, ele não pode ser pontual, ele tem que ser permanente. Nós precisamos de trabalho de prevenção, nós precisamos da criação dessa rede intersetorial com esses profissionais, com habilidades diversas, né? Antes de iniciar o ano letivo, para que não aconteça isso que a ouvinte relatou, né? A gente vive de apagar incêndio ao longo do ano. Então, eu reforço, né? Que nós precisamos buscar esses outros setores previamente, né? Não só quando surge algum problema a ser resolvido na escola. Essa parceria tem que estar estabelecida antes mesmo da escola abrir suas portas para receber os alunos, né? Decidir, então, quais setores vão fazer parceria com a escola, quais serão os profissionais que vão estar envolvidos nesses projetos, o local de atendimento, resolver o transporte escolar para levar o aluno até o lugar onde vai acontecer esse atendimento, os dias da semana em que essa equipe vai visitar a escola, palestra, roda de conversa, reunião com os pais, a apresentação da equipe para a comunidade escolar, né? Tentar fazer essa aproximação. Tudo isso precisa estar delimitado já nas reuniões de planejamento pedagógico, antes do ano letivo começar. E aqui eu volto a utilizar o exemplo que eu dei da criança que fica doente em casa e busca um atendimento médico. Se a busca pela saúde, né? Se a busca pelo atendimento médico, ela acontece apenas nos momentos de crise, quando chega a beirar um insuportável, né? É muito provável que esse indivíduo ele vai apresentar vários outros episódios de adoecimento. Agora, se a gente enxerga a saúde como algo integral, né? Fazendo parte dela uma alimentação adequada, um acompanhamento preventivo, práticas de atividades físicas, exames de rotina, por exemplo, o resultado vai ser muito mais satisfatório e vai se distanciar cada vez mais disso que a nossa ouvinte chamou de apagar incêndio. E para que isso aconteça, que a gente consiga estabelecer esses projetos intersetoriais de forma contínua, permanente, planejada, nós precisamos de duas coisas fundamentais, que é equipe escolar, né? Formada pelos gestores, professores, funcionários da escola, acreditem de fato que é necessário esse olhar para todas as dimensões dos indivíduos, né? A dimensão física, a dimensão intelectual, cognitiva, social, afetiva. Então, a gente precisa dessa perspectiva dentro da escola, né? Nos funcionários da escola. E a segunda coisa é que o Estado ou o município, né? Dependendo da rede que oferece o serviço educacional, através das suas secretarias, cumpra o papel de fornecer os recursos para que esse trabalho aconteça. Sejam eles recursos como contratação de profissionais, né? Disponibilidade desses profissionais para atender as demandas levantadas na escola e recursos materiais também. E a nós, enquanto escola, cabe a primeira das coisas que eu citei aqui, que é como incentivar, como construir dentro da escola a noção da formação integral do indivíduo. Eu também não tenho uma receita, né? Para apresentar e dizer é assim que se faz. Mas um dos caminhos a ser seguidos é dar ouvidos aos gestores, educadores, funcionários da escola, ouvir os alunos, ouvir a comunidade escolar, fazer um levantamento das demandas enfrentadas por essas escolas públicas. Para então, a partir dessas demandas, nós selecionarmos quais setores, quais instituições nós vamos estabelecer essa parceria, quais os projetos vão ser desenvolvidos e quais os profissionais vão ser recrutados para fazer parte dessa construção, desse projeto, dessa parceria. Que, reforço mais uma vez, tem que ser permanente e não pontual. Realmente excelente! Vamos agora para o nosso segundo relato, de uma professora do interior de São Paulo, Piracicaba. Nesta pandemia, o apoio psicológico a alunos e funcionários deixou muito a desejar. A gente voltou a trabalhar presencialmente num esquema de rodízio, o que estão chamando de sistema híbrido, e não teve uma formação sequer com o pessoal que trabalha na escola. Como que a gente deveria receber esses alunos? Que tipo de acolhimento seria feito? Quais as possíveis demandas de crianças e adolescentes após quase um ano e meio afastados da escola? Nada disso foi discutido. Só jogaram simplesmente na sala de aula alunos e professores fragilizados para que dessem conta sozinhos dos seus próprios traumas. Eu tive alunos que perderam pessoas muito próximas, mãe, pai, que tiveram que ir morar com os tios, que foram despejados. E apesar da boa vontade de muitos funcionários, nós não somos capacitados para conduzir esse retorno sem ajuda. Tem professor já marcando prova, sabe? Acreditando que o melhor que ele pode fazer pelos alunos é tentar dar conta do conteúdo atrasado, entende? Fora do contexto de pandemia, a psicóloga até ia na escola uma vez por mês e atendia os casos que a urgência era mais aparente. Ou seja, já não acontecia um acompanhamento psicológico necessário, né? Porém, mesmo assim, eu acreditei que esse momento tão particular que temos vivido e o aumento da discussão sobre saúde mental fosse impactar de alguma forma esse retorno, mas a escola continuou sendo um espaço que parece coletivo e, na verdade, é uma caminhada solitária para professores e alunos. Como se já não bastasse as necessidades corriqueiras das crianças, ainda surgiu a pandemia, trazendo novas demandas para o contexto escolar, né, Cristina? Dá para sentir a angústia dessa segunda ouvinte. O que você tem a dizer? Olha só, o relato dessa segunda ouvinte, ele reforça a necessidade do planejamento prévio que eu tanto defendi na minha primeira resposta. Porque as escolas fecharam as suas portas devido à pandemia de Covid-19, então aproximadamente desde março de 2020 as crianças não estão frequentando a escola. Então nós mandamos as crianças para as casas, casas dessas que muitas vezes não são ambientes seguros, como a gente imagina, porque é no ambiente doméstico que muitos dos abusos que as crianças passam na infância acontecem. São famílias inteiras passando por processos de medo, de fome, de escassez, de desemprego e, particularmente, nesse momento que a gente vive, pelos processos de luto, né? E esses mesmos processos também aconteceram com professores e funcionários da educação. Então é sobre essa, né, passando por essa pressão psicológica nesse cenário, né, de sobrecarga emocional, social e política, que esses sujeitos que compõem a escola são obrigados a voltar para o ambiente escolar e um ambiente que está completamente sem o suporte necessário dos outros profissionais, além dos próprios professores. Idealmente, o melhor seria que o retorno presencial acontecesse primeiro apenas com o corpo docente e os funcionários da escola, para esses funcionários receberem o devido acompanhamento psicológico, serem acolhidos e só depois, então, pensarmos um plano de ação para o acolhimento dos alunos, que também devem receber um suporte terapêutico. Nesse momento, seria muito bem-vindo, para não dizer fundamental, um trabalho em parceria com a assistência social e com psicólogos, por exemplo, para fazer um levantamento da situação familiar desses alunos, para saber como estão as suas vidas pessoais nesse contexto pandêmico, para levantar uma discussão pedagógica sobre as demandas cognitivas e comportamentos dessas crianças, que passaram o último ano e meio do isolamento físico, enfim, uma semana de sondagem. E, em seguida, estabelecer uma semana com práticas interativas e acolhedoras. O intuito é que a comunidade escolar passe a ver a escola, não só como um espaço de formação, de conteúdo, mas também como um espaço de acolhimento, um espaço de apoio, que eles confiem nos profissionais da escola e tenham esses profissionais como referência. Porque uma educação humanizadora, ela precisa, em primeira instância, acolher o ser humano que está ali, com uma série de questões que estão além da sua alfabetização. Ignorar o contexto pandêmico, em que todos nós estivemos e ainda estamos inseridos, em nome de conteúdo escolar, é quase uma colonização pedagógica. O que essa criança vai conseguir aprender sobre fotossíntese, se na casa dela, a família dela vive uma situação de insegurança alimentar? Se o vírus e as ausências de políticas públicas, para frear a contaminação, levou parte da família dessa criança? E eu não quero, com isso, fazer um discurso de uma educação piega, sentimental, uma pedagogia do amor, mas eu quero levantar o debate sobre uma educação integral, que os alunos merecem por direito, que é um direito conquistado através de uma luta histórica, de pessoas que viam na educação uma força de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, eu encaro, como um papel da gestão democrática, participativa e comprometida com esse direito tão arduamente conquistado, lutar por esses projetos intersetoriais que venham de encontro às demandas educacionais integrais dos sujeitos. São sujeitos que estão na escola, mas, mais do que isso, são sujeitos que estão em sociedade. Muito bom, Cristina. Poder ouvir profissionais da educação com uma visão humanizadora como a sua nos enche de esperança. É preciso um trabalho sério, com parcerias sérias e políticas públicas que garantem essas parcerias para oportunizar uma formação de qualidade para os nossos jovens, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? Ficamos por aqui, queridos ouvintes. Podem me chamar em nossas redes sociais, no arroba falapro, para dúvidas ou para enviar o seu relato também. Até o próximo programa. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!